Festas e Eventos TV é um oferecimento de Hospital e Maternidade Santa Marina, competência e dedicação em atendimento hospitalar. Agora você assiste a matéria que mostra como foi o leilão de artes da R-Import. Confira comigo todos os detalhes deste evento sofisticado e que mostrou que o mercado de artes anda superaquecido em nossa capital. Apreciar obras de arte em Campo Grande com requinte se tornou possível graças a R-Import, que mostra para um público seleto peças disputadas de distintos estilos. É um leque de opções que vai do abstrato, do impressionismo, do expressionismo, do surrealismo, da paisagem, para despertar nas pessoas o interesse de adquirir uma obra de arte e ter na sua casa, no seu apartamento, na sua residência. Nós vamos estar apresentando telas de nomes já consagrados, mais de 40 anos de história, mas também teremos artistas locais e também telas com valores bem fáceis de aquisição. Então é uma proposta interessante para o nosso estado que fomenta a arte. Já na oitava edição do leilão artes, é possível confirmar que esse evento estimula e dá continuidade à preservação dessa cultura. O Roberto da R-Import é uma pessoa fenomenal. Ele fez reviver a arte em Campo Grande especificamente. Ele realizou no passado um leilão em Dourado. Depois ele abriu uma casa aqui de objetos de arte e começou a realizar leilões. Esse é o oitavo que eu comando para ele. E ele tem sido uma pessoa de grande aceitação pelos convidados que apreciam as suas obras e principalmente pela grandeza do seu coração em atender com muito carinho todos aqueles que chegam ao leilão. Cada vez mais, os convidados são enriquecidos com artes respeitadas. Hoje nós temos grandes nomes. Além dos grandes pintores de todo o Brasil, pintores vivos, pintores contemporâneos, do Nordeste, do Sudeste do país, nós trouxemos ao vivo para pintar aqui a artista gaúcha Tanara Henke, que é uma artista hoje considerada uma das mais importantes pintoras de arte acadêmica do país. Agora, nós temos como grande destaque do evento, vindo diretamente da nossa galeria, pintores mortos, pintores importantes que fazem parte da história da arte no Brasil. Pintores como Guignard, pintores como Lazar Segal, pintores como Alfredo Volpi e Di Cavalcanti, que são os grandes nomes, além do pintor italiano que morou durante muitos anos no Brasil, Romano de Martino. Peças de outros segmentos, mas que não deixam de ser verdadeiras obras de arte, também são expostas. Nós começamos a separar os produtos mais específicos, já temos uma parceria boa com o Roberto, e trouxemos para esse leilão a Lecruzé e a Nespresso, que hoje são as novidades da nossa nova loja. E o conceito sofisticado da R-Import é sucesso quando aliado a outras empresas. Já o segundo leilão que nós estamos participando, junto com o Roberto, da R-Import, agregou muito para a loja, é o mesmo padrão de cliente que nós atendemos na loja, é o que ele atende junto ao leilão. Então, para nós, meio que casou as duas coisas. Os convidados puderam também curtir a inspiração em produzir uma obra ao vivo. Esse contato direto, que você tem a oportunidade de ver o artista trabalhando, desenvolvendo ali um pouco da sua obra, do seu talento, de ter o contato com aquilo, com a obra sendo desenvolvida, é algo bem interessante, porque a pessoa começa a fazer parte daquilo e desenvolve também a visão cultural das pessoas que estão vendo. Quem frequenta os leilões da R-Import percebe uma maneira de expressar a arte completamente diferente. O leilão está ótimo e eu sempre participo, porque além de conhecer o Roberto, ser cliente do Roberto, ele sempre coloca uma tela, um objeto com um fundo filantrópico. E isso eu tenho muito carinho e eu valorizo muito essas coisas. Revolucionando o mercado da arte em Campo Grande, a R-Import está inserindo um novo olhar, com seus eventos que a cada edição reserva surpresas. Os leilões seguem com intervalos a cada 45 dias. Teve uma das edições, nós trouxemos um dos maiores leiloeiros, um dos mais famosos do país, que chama Sérgio Altiti, que faz leilão no resort Casa Grande, no Guarujá. Ele adorou Campo Grande, ele não conhecia, ficou fascinado pela capital e ficamos numa condição de ele voltar novamente para brilhantar um outro evento nosso. Quer levar o programa Festas e Eventos TV com você? Então baixe o aplicativo no seu smartphone com o sistema Android pelo Google Play ou no seu iPhone, iPod Touch ou iPad pelo App Store. Faça o download e fique ligado em nosso programa, onde e quando você quiser. Festas e Eventos TV. Todo mundo vê.